Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 24 de agosto. O Senado aprovou hoje a medida provisória que eleva o salário mínimo e cria uma política de valorização para reajustes futuros. O texto ainda altera a tabela do imposto de renda. O texto agora vai à sanção do presidente Lula. Com a MP, o salário mínimo passou em maio para R$ 1.320. Além disso, o texto garante que nos próximos anos os reajustes vão ser superiores à inflação. A redação recebe ainda o conteúdo de outra medida provisória proposta pelo governo que ajustava o imposto de renda. Com a aprovação, a faixa de isenção inclui aqueles que ganham até R$ 2.640. A possibilidade de mudanças no uso do cartão de crédito levanta polêmica entre comerciantes da Rua 25 de Março. Na região mais famosa de comércio popular de São Paulo, mais da metade das compras são parceladas. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Olha só, por aqui 60% das compras são feitas parceladas no cartão. Essa é uma estimativa de Jorge Dibb, que é diretor da Univim, com a União dos Logistas, aqui da Rua 25 de Março. Que diz que limitar esse tipo de operação, como foi sugerido pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pode sim afetar as vendas por aqui. Ele ressalta que o comércio ainda se recupera dos impactos da pandemia. E essa medida pode afastar o consumidor, o que faria muitos comerciantes fechar as portas. O diretor da Univim também lembrou que o comércio está se reestruturando no e-commerce e conta com parcelado no cartão para alavancar as vendas. O Ondamar Ferreira, que é gerente aqui da matriz da loja Armarinhos Fernando, uma das maiores lojas aqui dessa região, diz que as compras no parcelado podem ser até maiores que 60% aqui, né Ondamar? Exatamente. As compras aqui podem até ultrapassar os 60% no parcelado, onde para nós é sensacional. Com essa medida aí, acho que nós perderíamos muito, né? Nós até já providenciamos agora uma nova medida, que caso essa medida venha a acontecer, do nosso cartão não bandeirado, para que nós continuamos, no caso, com os grandes parcelamentos. Tá certo, Ondamar, obrigada pelas suas informações. E a gente lembra que foi em uma audiência no Senado que o presidente do Banco Central afirmou que estuda criar aí alguma tarifa para desincentivar as compras no cartão em muitas parcelas. Os países que já fazem parte do BRICS deram as boas-vindas a seis nações que vão se unir ao bloco a partir de 2024. Com as adesões, o grupo vai representar 36% do PIB global e 46% da população mundial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu as boas-vindas aos seis países que vão se unir aos BRICS a partir do ano que vem. Entre os vários resultados da cúpula de hoje, ressalta a ampliação dos BRICS com a inclusão de novos membros. Como indicou o presidente Ramaphosa, é com satisfação que o Brasil dá as boas-vindas aos BRICS, à Arábia Saudita, à Argentina, ao Egito, aos Emirados Árabes Unidos, à Etiópia e ao Irã. Lula ainda falou sobre a criação de uma moeda única para os membros do bloco. Em um vídeo divulgado pela presidência argentina, Alberto Fernandes celebrou a adesão de seu país ao grupo, que até agora era formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aderimos à Aliança BRICS, os países mais importantes das economias emergentes. Um novo cenário se abre para a Argentina. Seremos protagonistas de um destino comum num bloco que representa mais de 40% da população mundial. O representante da Arábia Saudita na cúpula também celebrou a União e destacou que seu país já tinha laços fortes com as nações do BRICS. A Arábia Saudita desfruta de uma forte amizade, relações comerciais e parcerias estratégicas com todos os países da cooperação. O reino se orgulha de ser o maior parceiro comercial dos BRICS no Oriente Médio. O comércio bilateral total com os países do grupo ultrapassou 160 bilhões de dólares em 2022. O anúncio das novas adesões foi feito durante a cúpula realizada na África do Sul, no momento em que o clube de países emergentes tenta ganhar influência no cenário internacional. A Argentina, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos passarão a integrar o grupo a partir de 1º de janeiro de 2024. Um dia após a morte do chefe do grupo mercenário Wagner, a Rússia anunciou o início de uma investigação para apurar as causas da queda do avião. Especula-se que o acidente pode ter sido planejado, já que o líder foi responsável por um motim contra a Rússia no fim de junho. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Ucrânia não tem relação com o possível assassinato. Nenhuma autoridade russa falou sobre o incidente. O presidente Vladimir Putin, que considera o fundador do grupo de mercenários um traidor, não fez qualquer menção ao tema. A agência russa de transporte aéreo, Rosa Vyatsia, confirmou que Prigozin estava a bordo do avião, que viajava entre Moscou e São Petersburgo e que a aeronave caiu na quarta-feira à tarde na região de Tiver, ao noroeste da capital. Nenhuma das dez pessoas a bordo sobreviveu, mas as autoridades não anunciaram oficialmente a morte do líder paramilitar, porque os corpos ainda não foram identificados. Entre as supostas vítimas fatais estaria Dmitry Utkin, o braço direito de Prigozin. O presidente Volodymyr Zelensky falou sobre o caso nesta quinta-feira. Em primeiro lugar, não temos nada a ver com esta situação, isso é certo. Acho que todos sabem a quem isto se refere. O Ministério Russo de Situações de Emergência afirmou que a aeronave era um jato particular Embraer Legacy. Vários líderes mundiais sugeriram que a morte de Prigozin pode ter sido planejada pelo Kremlin. O Japão iniciou nesta quinta-feira o despejo de água residual da usina nuclear de Fukushima no oceano. O tema é bastante delicado. Houve protestos contra a medida e a China suspendeu as importações de produtos japoneses. O despejo do equivalente a quase 540 piscinas olímpicas de água durante décadas no Oceano Pacífico é uma etapa importante para desmantelar a usina, ainda muito perigosa 12 anos após um dos piores acidentes nucleares da história. A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU aprovou o plano do Japão e supervisiona o processo. Mais minutos após o anúncio do início da operação, a China decidiu suspender todas as importações de produtos do mar procedentes do Japão e chamou o plano de Tóquio de extremamente egoísta e irresponsável. Pequim já havia interrompido todas as importações de alimentos de 10 dos 47 municípios japoneses em julho. Hong Kong e Macau adotaram a mesma iniciativa. Na Coreia do Sul, o despejo de água residual da usina nuclear gerou protestos e muita preocupação entre a população, mas o governo expressou apoio ao plano do Japão. A Coreia do Norte exigiu que o Japão interrompa a operação, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, publicado pela agência estatal KCNA. Entre os reatores da usina Fukushima Daiichi, na região nordeste do Japão, combustível e outros materiais derreteram após o grande terremoto e tsunami, que mataram 18 mil pessoas em 2011. Desde então, a TEPCO acumulou mais de 1,3 milhão de metros cúbicos armazenados em mil contêineres de aço de água usada para resfriar os reatores ainda radioativos, misturada com água subterrânea e de chuva que se infiltrou. A empresa afirma que sua capacidade está no limite e que precisa abrir espaço para retirar o combustível nuclear e os escombros dos reatores destruídos. A TEPCO afirma que a água passou por um tratamento para eliminar todas as substâncias radioativas, exceto o trítio, que está em níveis inocuos e muito inferiores aos liberados por centrais nucleares em operação, incluindo as usinas da China. E essa edição fica por aqui, você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz Dovalli e no Jornal das 18h30 com Juliana Dariva. Uma ótima tarde para você. A TEPCO afirma que a água está no limite e 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 Legenda Adriana Zanotto